. 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 guarda ok joelho peguei, agora este tem salto giro e repetizo daqui vou ter careche ou chave de pulso com pressão guarda dele